Fala pessoal, trazendo mais uma análise de edital para vocês, dessa vez para a Guarda Municipal da cidade de Imbé, no estado do Rio Grande do Sul. E a gente vai fazer análise desse edital agora. Meu nome é Rosiane Augusto, dou aula de legislação aqui na MGL. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que a gente posta por aqui. E também já deixa o like antecipado aí desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá para a nossa análise. Falando um pouquinho desse município, Imbé, então no estado do Rio Grande do Sul, um município praiano, fica no litoral norte do estado, uma cidade de 23 mil habitantes aproximadamente, bem frequentada por turistas este município. E aí algumas imagens de Imbé. Então vamos lá para o nosso edital. A banca organizadora desse certame é a Fundatec. O regime jurídico é estatutário. O concurso vai ser composto de quatro etapas. A primeira etapa, classificatória e eliminatória, prova teórico objetiva. Aqui dá a entender que o TAF também vai ser classificatório e eliminatório. Depois a gente vai conferir lá onde dispõe, no capítulo que fala sobre o TAF, mas exatamente. Inspeção de saúde, teste de aptidão física, segunda etapa, para os primeiros 200 classificados. Depois avaliação psicológica e mental. Por último, pesquisa social e documental, que é a famosa investigação social. Dos requisitos para o cargo, ensino médio completo, idade mínima de 18 anos, idade máxima de 40 anos completos na data da publicação deste edital. Então quem completou 40 anos posterior à publicação do edital, pode participar ainda. Categoria CNHAB. Dá tempo de tirar, né? Também quem deseja se inscrever e ainda não tem habilitação, dá tempo de tirar. Até o momento que for necessária a apresentação da CNH, né? Altura mínima de 1,65m para homens, 1,60m para mulheres. São 10 vagas ao total, sendo uma para o sexo feminino, uma PCD, pessoa com deficiência, e oito, ampla concorrência. A carga horária são 40 horas semanais, sujeito a regime de escalas. E aí tem várias escalas aí, que pode ser atribuída a pessoa. Então 12 por 36, 24 por 72, 12 por 24, 12 por 48, 12 por 12, 12 por 60, com serviços aos sábados, domingos e feriados. Remuneração, 2.025 reais e 31 centavos, e tem um acréscimo de 70% de risco de vida a esse valor. Aí falando da reserva para candidatos PCDs. Das inscrições, as inscrições podem ser feitas pelo site da Fundatec, que é o fundatec.org.br. Valor das inscrições, 135 reais o valor da taxa de inscrição. Da segunda fase da inspeção de saúde, vão ser convocados 200 candidatos, 20 do sexo feminino, 20 PCDs e 160 da ampla concorrência. E aí para realizar a inspeção de saúde. Aqui falando das causas de inaptidão da inspeção de saúde. Aqui do teste de aptidão física, ainda na parte 2, na segunda etapa, do certame. Vamos ver quais serão os testes aplicados nessa fase. Será composto por teste de corrida, teste de flexão do tronco, resistência abdominal e teste de barra fixa. Então, teste de corrida. O teste de corrida é na distância de 2.400 metros para os homens e 2.000 metros para as mulheres no tempo de 12 minutos. Então, em 12 minutos, o candidato deve percorrer pelo menos essa distância mínima, de 2.400 para os homens e 2 para as mulheres. Aqui, deixa eu só confirmar a questão de só eliminatório mesmo, TAF. Aqui, tem caráter eliminatório. Então, o TAF, ele não vai mudar a classificação do candidato. A única etapa mesmo que é classificatória é a primeira etapa, prova teórica. Então, primeiro teste, o teste de corrida, depois teste de flexão de tronco, resistência abdominal masculino e feminino. Então, o teste de flexão, lembrando aqui, para as mulheres, o sinal do candidato iniciará o teste flexionando o tronco e quadril simultaneamente com a flexão dos joelhos adotando a posição sentada. É a execução do exercício abdominal, né? Essa flexão de tronco que eles colocam aqui é o exercício abdominal convencional mesmo. E aí, devem ser executadas 30 repetições para o candidato do sexo masculino e 20 para as mulheres. Tem 30 para os homens e 20 para as mulheres. Tempo máximo de execução, um minuto. Então, no máximo, em um minuto, tem que cumprir essa execução mínima. Depois, teste de barra fixa. deverão ser executadas para os homens três repetições em barra, né? Três exercícios de barra. E para as mulheres, ela deve ficar na posição com o queixo acima da barra, né? Na posição de isometria em 15 segundos. Tem que ficar nessa posição pelo menos 15 segundos para poder passar nesse teste, para não ser reprovado nesse teste. Depois, próxima etapa, avaliação psicológica e mental. Avaliação social, investigação social, a última etapa. e acredito que o que a gente a gente já pode ir agora para o cronograma que deve estar falando das datas aqui no final. Vamos lá. Aqui falando das atribuições do cargo. Da prova objetiva, vão ser cobrados língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático, informática, legislação municipal e conhecimentos específicos. Então, vão ser 10 questões de língua portuguesa, 5 de raciocínio lógico-matemático, 3 de informática, 6 de legislação municipal e 16 de conhecimentos específicos. A mesma pontuação para todas as disciplinas, a mesma pontuação de 2.5. É um teste de múltipla escolha com 5 alternativas de respostas, A, B, C, D e E. Então, das etapas aí. Período de inscrição, ele iniciou no dia 8 de agosto e vai até o dia 1 de setembro. A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 1 de outubro. O TAF, o período de realização do dia 3 a 17 de novembro, então, tempinho aí para se preparar para o TAF. E, né, passando todas, aqui ainda vai ser definido as datas das próximas, das próximas etapas aí. Não tem uma previsão de homologação. A data provável vai ser no domingo, no dia 1 de outubro e no período da manhã a aplicação da prova. E aí, vamos lá para o conteúdo programático. Língua portuguesa. Leitura e compreensão de textos sempre cobrado, né? Então, língua portuguesa aqui, um pouquinho mais do mesmo. Significação de palavras e expressões do texto, substituição de palavras, relações morfossintáticas, ortografia, relações entre fonemas e grafias, flexões e empregos de classes gramaticais, vozes verbais, concordância e regência nominal e verbal, coordenação e subordinação, pontuação. Depois, raciocínio lógico-matemático, teoria de conjuntos, análise combinatória, item 2, item 3, probabilidade, item 4, conceitos fundamentais, sistemas de numeração em diferentes bases, conjuntos numéricos, item 5, estatística básica, leitura e interpretação de tabelas gráficas e infográficas, raciocínio lógico-matemático, problemas lógicos de sequências, situações e problemas, aplicação dos conteúdos anteriores em situações e problemas em múltiplos contextos. Depois, informática, que cobra o LibreOffice, LibreOffice Witer, que seria o correspondente ao Word, mais do LibreOffice. Depois, 1.2, documentos, 1.3, barra de ferramentas, ajuda, conhecimento sobre o programa LibreOffice Calc, também, que seria o correspondente ao Excel, elementos, planilhas e pastas do Excel, barra de ferramentas, fórmulas, ambientes e componentes dos programas, depois, funcionalidades do Google Chrome, Mozilla Firefox também, ambiente e componentes do programa, funcionalidades Mozilla Firefox, legislação municipal, estatuto dos servidores de Imbé, lei orgânica, plano de carreira dos servidores, código de posturas, estabelece a estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Imbé, lei 1.414, depois, conhecimentos específicos, Constituição Federal do 1 ao 17, do 37 ao 41, artigo 137 ao 139, 144, que é o que fala lá de segurança pública, o ECA também, alguns artigos do ECA, não são todos, até porque o ECA é bem extenso, estatuto do idoso também, aqui já especificou os artigos, que é bem importante, fica mais fácil para estudar, Maria da Penha, do 1 ao 24, direito penal, crime, contravenção penal, licitude, culpabilidade, espécies de crimes, depois, abuso de autoridade, estatuto do desarmamento, lei antidrogas, direito do consumidor, então a lei do código do consumidor, aqui alguns artigos específicos também, CTB, CTB aqui não especificou, código de trânsito brasileiro, não especificou os artigos aqui, fica um pouquinho complicado para estudar, porque o CTB também é bem extenso, estatuto geral das guardas municipais, gestão integrada de fiscalização e segurança urbana, e lei municipal que cria a guarda municipal de INBÉ, Bom galera, é isso que eu tinha para falar com vocês hoje, se ficar alguma dúvida, alguma questão, deixa aí nos comentários, que assim que possível a gente responde para vocês, tá certo? Obrigada pela companhia, e até mais, tchau, tchau!